O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Seja o que for que venhamos a ter, em grande ou pequena medida, quando depositado com alegria nas mãos grandes e fortes de Deus, pode ser abençoado e multiplicado mil vezes, de modo a enriquecer incontáveis outras vidas. Se agarrado com força e timidez, junto à nossa alma egoísta, nossos bens murcharão até se transformarem em mera extravagância desperdiçada com o próprio eu. Philip Keller A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL